Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de uma deliciosa receita. São ingredientes fáceis de encontrar, mas é a forma de fazer que vai trazer toda a diferença aqui no sabor dessa torta de preguiçoso. Ai gente, eu não aguento com esses nomes. Torta de preguiçoso, não tem nada de preguiçoso aqui, né? Aqui eu tenho um pacote de pão de forma e eu prefiro fazer essa torta com pão de forma sem casca. Se você quiser fazer com casca, não tem problema, pode fazer aí. Eu acho que fica mais delicado até para cortar, vocês vão perceber. 300 gramas de queijo mussarela, 300 gramas de peito de peru e se você não quiser usar o peito de peru, você pode usar presunto, calabresa, bacon, fique livre. Aqui eu processei o peito de peru no processador porque como ele é mais rígido e quando eu for cortar aqui, aí já vai a fatia toda só para uma pessoa, né? Então quando você faz isso aqui fica melhor. Já o queijo não, o queijo é fácil de cortar quando ele derrete ali e se mistura. E aqui eu tenho 100 gramas de extrato de tomate. Você pode usar o extrato de tomate ou o molho de tomate e 100 gramas de maionese. Com esses ingredientes aqui você consegue fazer essa torta, mas se você quer um sabor mais intenso, um sabor especial que a pessoa coma e diga assim, essa torta de preguiçoso, ela tem um sabor diferente. Eu uso cebolas caramelizadas. Gente, pense na explosão de sabor quando você faz esse tipo de torta e coloca nas camadas a cebola caramelizada e não fica aquele sabor ácido da cebola. E eu vou mostrar aqui como eu faço a minha cebola caramelizada. Vamos precisar de duas cebolas médias, 30 gramas de margarina e 30 gramas de açúcar. E cada pessoa tem um jeitinho particular de fazer a cebola caramelizada, porque aí você pode pensar, Edva, não tem que colocar o molho inglês ou molho shoyu? Se você quiser colocar, pode colocar. Depois que o açúcar estiver todo derretido, aí já está no ponto. E olha só como ela fica linda. Pronto! Agora que você já sabe como eu faço, vamos seguindo. Só esses ingredientes aqui, se eu for colocar aqui entre as camadas, o pão, ele não vai ficar umedecido. E o gostoso dessa torta é você comer ela com pão umedecido. Então fica aquela torta suculenta. Aí o que é que eu faço? Eu não uso a maionese, eu vou bater no liquidificador, o extrato, uma caixa de creme de leite, 100 ml de água e um tomate. O orégano eu vou finalizar. Agora imagine aqui comigo. Essa torta, quando ela vai no forno, ela não fica por muito tempo para dar tempo de cozinhar a cebola. Ela vai ficar o tempo de derreter o queijo somente. Então por isso, você tem que fazer isso com a cebola. Entendeu? Ai gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada! Aqui eu tenho uma forma e eu estou untando ela com margarina. O tamanho dessa forma, o comprimento aqui é de 30 centímetros, a largura é de 25 e a profundidade é de 5 centímetros. Não esqueça de untar as laterais. Esses espaços, eu corto e coloco. Aí você pode estar aí pensando, e não colocou sal não nesse molho? Gente, não precisa. Confia em mim. Não precisa, porque o presunto ou o peito de peru que você escolher aí, a calabresa ou bacon, já tem sal. E sem contar que eu vou finalizar. E você pode finalizar com queijo parmesão, ou queijo provolone, ou qualquer outro queijo aí que tenha um sabor mais forte. Você escolhe. Agora eu vou começar desse lado aqui. Agora eu vou finalizar com 30 gramas de queijo provolone. Ele é um queijo defumado. Se você não quiser usar o queijo provolone, você pode usar o queijo parmesão, o de pacotinho. O queijo provolone eu passei no lado mais grosso do ralador. Por isso, ele fica assim. E vou usar orégano. Agora eu vou levar para o forno. E o tempo de forno, eu não posso falar para vocês. Porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, no máximo 8 minutos. Lembrando que ele já está aquecido. O tempo é só para derreter o queijo, não é para assar, tá bom? Eu vou cortar um pedaço generoso aqui, viu? Será que a produção vai querer? Com certeza. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu como um pedaço desse. Agora já a produção... Não corta para ninguém não, ó. Um, dois, três. Só o dele. Ó, já está ali me olhando. É o segredo. Gente do céu, não dá para comer. Só um pedacinho desse daqui não, viu? Não dá não. Vou comer, ó. Mais um, mais dois. Está muito bom. Você já tirou foto, né? Eita, está gravando. Chega. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. 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 Obrigado.